O projeto Sentimentos da Terra começou em 2004 por meio de uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A ideia à época era contar melhor a história das lutas pela terra no Brasil, que é uma história que a gente não escuta muito falar. Nesses anos de pesquisa, a gente percebeu que esse conhecimento precisava sair da universidade. Daí surgiu a ideia de a gente ter um museu itinerante que percorresse todo o Brasil contando essa história que a gente tinha pesquisado nesses anos todos. Pouso Alegre foi a segunda cidade que recebeu o museu itinerante. Quem passou pelo local durante o final de semana, pôde aprender um pouco da história da luta pela terra no Brasil de uma forma divertida e interativa. O museu é um espaço de cultura com diversos ambientes. São duas salas de cinema, onde a gente fica passando 11 vídeos com diferentes temas sobre a questão agrária. A gente também tem um espaço de teatro e karaokê. A gente tem um espaço da imaginação, que é uma midiateca. São seis computadores com conexão à internet e conteúdo específico. Além de uma biblioteca riquíssima, com livros de arte, fotografia. Temos também uma exposição gira-gira com personagens exemplares sobre a questão agrária. Uma televisão touchscreen com notícias atuais sobre o tema, seja a questão indígena, quilombola, de assentamento. A gente tem uma programação diversa nesse caminhão. Os alunos do CIEM do São Geraldo foram os primeiros que visitaram o Museu Sentimentos da Terra. Eles acompanharam uma apresentação teatral, que conta um pouco destes movimentos. Assistiram aos vídeos documentários narrados por importantes nomes da cultura brasileira, como Maria Bethânia, Dira Paz e Chico Buarque, e puderam se divertir no espaço da imaginação. Eu acho muito importante a presença dos meninos aqui, a dinâmica apresentada pelo pessoal desse trabalho que eles fizeram da Universidade de Minas Gerais. Enriquece o nosso curso, sobretudo de história, mas também abre a cabeça em questão de filosofia. E eles gostam, eles adoram quando é diferente. Um outro atrativo do caminhão-museu é a tenda para caracterização. Os alunos puderam entrar nos personagens ligados à questão da terra. E com figurinos específicos e cenários do universo rural, eles posaram para fotos e registraram esta aula diferente. Ah, eu achei bonita. E valeu a pena? Valeu. Eu achei muito bom, porque eu aprendi coisas sobre os passados, coisas que eu não conhecia, e foi bom para mim também. E o que você está achando de estar fantasiado, assim, de uma fantasia de época? Eu estou achando muito legal, porque dá para me conhecer um pouco mais sobre o passado das pessoas, como eram.